Amém, gente? Deus é o meu refúgio. O Salmo 91, ele fala sobre um homem que não tem medo. Pode olhar. O Salmo 91, o camarada, ele não tem medo de nada. Mil caem do meu lado, 10 mil à minha direita, não tem uma seta que voa de dia. Eu não tenho medo do terror noturno. Ele não tem medo, porque ele está debaixo das asas do Senhor. O Senhor é a sua habitação, é a sua fortaleza. Ele está num esconderijo que ele não pode ser tocado, um lugar alto não, um lugar altíssimo. É um lugar onde ninguém toca ele e só tem um jeito de ele ser tocado, é quando ele sai de dentro do esconderijo. Nosso Deus é um Deus de proteção. Outro dia eu estava vendo um filme, os mais velhos lembram, os mais novos também, porque relançou. Você lembra do Star Trek? Lembra disso aí? O estático Spock? Você lembra? O Orelhudo? O Spock, o Tenente Omura, também estava lá. Tem um médico, o Dr. Bacoy. Não é isso? Eu esqueci o nome do capitão da nave. Kirk, comandante Kirk. E aí quando vinha o ataque inimigo, ele andando pela galáxia. Quando vinha o ataque inimigo, que eles começavam a atirar, ele... Desça os escudos. E o inimigo mandava tiro, bomba, canhão, raio laser, bomba atômica. E nada, a Enterprise passava, tinha uma... De vez em quando, né? Ligava a sala de máquinas. Qual é o problema? Quebrou aqui uma bateria, um motor pifou, mas já vai resolver. Queridos, eu quero que você entenda isso. Você está na caminhada cristã. Você tem um inimigo que ele quer te atacar, que ele quer te ferir, ele quer te machucar. Mas se você ficar e guardar a tua vida debaixo do esconderijo do Altíssimo, eu não vou falar de religião. Eu não estou falando aqui de conhecimento teológico, estou falando de andar com Deus. Andar com o Senhor. Se você andar com Deus, ele vai te cirandar, mas não vai te tocar. Então recebe essa palavra de hoje, gente, como uma palavra de honra, que é sobre isso que nós vamos falar. Deus que me honra. Salmo 91, verso 15, o penúltimo versículo diz, Na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. E estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. É a outra versão do Salmo 91. A de cima é a NVI e a de baixo é a revista. Revista atualizada. Provérbios 8, 18 diz que riqueza e honra estão com Deus. Ele está dizendo que estão comigo. Assim como bens duráveis é a justiça. A honra, gente, vem do Senhor. E o que é honra? A gente ouve muito falar sobre isso. Honra é quando você reconhece peso. Você chama alguém que, para dar uma voz a respeito de um determinado assunto. A voz dele tem peso. Você faz uma assembleia e alguém se levanta. A gente vota um assunto, alguém quer discutir e se levanta aquela pessoa. E a voz dele tem peso. Aquilo que ele diz tem um valor que é capaz de mudar o rumo, mudar a direção da igreja. Você, quando quer um conselho, você vai buscar o melhor especialista. Você está com um problema no coração. Você não vai pegar o garoto que se formou no mês passado. Você vai buscar o cardiologista que já pegou todos os problemas cabeludos do coração, já resolveu. Já salvou vida. Já usou ali o ressuscitador. Já levantou gente que estava com estado de... Vai morrer. O médico foi lá e resolveu. O que significa honra, gente? A honra é um valor, define um preço. Quando você honra alguém, você está valorizando esse alguém. Quando você honra alguém, você está dizendo que aquela pessoa, ela tem um valor de tesouro para você. A honra é discernir a autoridade. Uma pessoa que tem autoridade, ela tem honra. Por quê? Porque ela é capaz de abençoar. Você veja que Ana... Ana era esposa de Eucana e não podia ter filhos. E naquele tempo, isso era uma desonra. Uma mulher não gerar filhos era uma desonra que hoje as pessoas não entendem. Tem gente que fala assim, não, pastor, não quero ser mãe. E não tem problema nenhum. Não tem desonra nenhuma nisso. Mas naquele tempo, aquilo era uma expressão de maldição sobre a vida daquela mulher. Da vida daquela pessoa. Se você pegar as expressões de maldição, em Deuteronômio capítulo 28, que é a lei do Senhor, ele vai falar, as suas esposas não gerarão, seus filhos abortarão. Era uma palavra contária. Deus está conto a essa mulher aqui. Só que ela era uma mulher justa. Então, num dia em que todo mundo tem que se alegrar, era uma festa para o Senhor, ela vai chorar no templo. E ali no templo, ela é desonrada, porque o sacerdote olha para ela e falou, deve ter tomado todas. Mulher, até quando você vai ficar embriagada? Larga o vinho. E ela fala, com honra. Ela sabe que, apesar de ter sido desonrado pela autoridade, ela com honra fala, meu Senhor, não é isso. Eu choro e a minha tristeza é porque eu quero um filho. Então, aquela autoridade, ele, apesar de ser um homem que desprezava a Deus, ele abençoa ela. E no 4, 5, o versículo depois diz que ela e seu esposo tiveram relações e ela engravidou. A honra é você discernir a autoridade em quem tem autoridade. Isso é honra. Honrar é condecorar com uma medalha, com um galardão, com um prêmio. É uma expressão muito própria de quem é soldado, o galardão. O galardão é um prêmio por bravura. Galardão não é para qualquer um, não. Entra em forma que eu vou distribuir o galardão para todo mundo que é soldado. Não, Senhor. Galardão é para uma pessoa raríssima, em um ambiente de combate, em que ele coloca a sua vida em favor da nação, em favor de um presidente, em favor de uma tropa. Enfim, isso é galardão. Isso é honra. Isso não é para todo mundo. Não é todo mundo que é honrado. Amém, gente? E aqui, o princípio da honra é o galardão. Honrar autoridades, pais e idosos. Levantem-se na presença dos idosos. Honrem os anciãos. Tema o seu Deus. Eu sou o Senhor. Então, Deus vai dizendo assim, como se ele estivesse subindo uma escada de autoridade. E está falando assim, você deve se levantar. Isso é sinal de respeito. Você está no ônibus, está lá o Senhor de cabeça branca, de cabelo branco. Isso também não significa que hoje tem uns garotos, tem um menino aqui que é novo, que toca guitarra e baixa. Novo. O menino deve ter 19 anos e tem cabelo todo branco aqui. É você discernir o quê? Que a pessoa tem idade, que ela merece respeito, que merece honra. O meu cabelo não fica branco porque ele cai. Então, mas, você viu que a mais velha se levante. Honre seu pai. Honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias, para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Deuteronômio 5,16, isso é um princípio, gente. Tem muita gente que pensa, não, eu vou desonrar meu pai, eu vou desobedecer meu pai, eu vou fazer do meu jeito, eu não vou ligar para ele. E vai dar tudo certo na minha vida. Não vai. Não vai dar. Existe uma promessa junto com esse mandamento. Esse é o primeiro mandamento que traz assim a reboque dele, uma promessa. Honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem sobre a face da terra. Então, filhos que se rebelam, filhos desobedientes. Olha, homem e mulher que se casam sem bênção do pai. Escute. Os casamentos se tornam casamentos problemáticos. Ah, não, mamãe não entende. Mamãe não abençoa, papai não abençoa. Eu vou casar. Pode ter brotado um amor, uma paixão, um romance, sem a bênção dos pais. Não estou inventando isso. Eu não conheço um casamento feliz sem bênção de pai e mãe. Não conheço. Tanto que quando eu faço casamento, eu troco. O pai do noivo e da noiva, eu boto para o lado de cá, para o lado do noivo, né? E o pai da noiva, eu boto para o lado do noivo e o pai do noivo boto para o lado da noiva. É isso que vocês entenderam, eu troco. Para que haja bênção. Para que haja concordância. Por quê? Porque isso, gente, libera, a bênção libera no mundo espírita. O que é abençoar? É liberar uma palavra de prosperidade. Então honrar autoridades, pais e mães, traz o quê? Galardão. Traz o quê? Longura de dias, fartura de dias sobre a face da terra. E traz mais o quê para a gente? Favor do Senhor. O princípio da honra é o galardão. Jesus, em Mateus 10, de 40 e 42, ele vai dizer o seguinte. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, recebe prêmio, gente. Honra. Galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que um copo de água fria, um destes pequeninos ou despequenos, em nome de discípulos, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Vamos entender isso aqui, gente. Quem que é a autoridade espiritual nessa igreja aqui? Quem é? Quem é o anjo da igreja? Pastor Sebastião. Eu vou traduzir para você como é que funciona aqui. Jesus, ele tem 12 discípulos, e ele dá autoridade ao discípulo. Eis aí, vos dou autoridade. Para pisar serpentes, escorpiões, curar enfermos, enfim. Ele manda o povo, o discípulo volta alegre, o Senhor tem o nome até os demônios se submetem. Existe identidade nisso, se alegrem, porque vocês têm o nome escrito, vocês têm nome, têm identidade. A autoridade está sob Jesus, mas Jesus delega a autoridade. Portanto, quando o pastor está pregando, e vem aqui o diácono de plantão, e traz um copo d'água, preste atenção, o pastor que está pregando, a honra do profeta, é a mesma honra de quem serveu o profeta. A honra do profeta, é a mesma honra de quem abriu a porta e te recebeu, te deu a paz do Senhor, te deu um abraço, seja bem-vindo. A honra do discípulo, é a mesma honra daquele que está ali atrás e está orando, para que a palavra entre no teu coração e mude a tua vida. A honra de quem é discípulo, é a mesma daquela que está lá fora, cuidando do teu carro, para ele não ser roubado. Vocês estão entendendo isso, gente? Deus é um Deus que galardoa, Deus é um Deus que premia, que recompensa com honra, aquele que honra. Vocês entenderam aqui? Então, quando o pastor, ele dá autoridade a cada um dos ministérios, os ministérios estão todos eles debaixo da autoridade do pastor, portanto recebem a mesma autoridade. E quando você busca honra através dos ministérios, você recebe a mesma honra de quem? Do pastor. Querido, entenda isso. Um filho que desonra o pai, ele sai debaixo da honra e não recebe prêmio. Ele tem no princípio da vida dele, parece que ele está se dando bem, que ele está aguentando, eu sei o que eu estou fazendo, eu saio de casa a hora que eu quero, eu já sou homem para sair de casa. Só que daqui a pouco ele vai sendo minado, minado, minado. E só tem uma coisa que vai impedir ele, dele não voltar para casa e ficar debaixo da benção do pai. Uma coisa, o orgulho. O orgulho ferido, só isso. Então o princípio da honra é um princípio de recompensa, de galardão. Amém até aqui, gente? Honra de viver com Deus. Você vai ver que a palavra honra, ela vai estar sempre ligada à proximidade, a você andar próximo, você andar junto, no sentido de você ter a mesma visão, a mesma visão. A mesma direção, a gente não repartir, a gente não quebrar num monte de pedaços a visão. Uma visão, semana, começando com o pastor, um irmão feliz da vida, falou assim, não, porque eu quero fazer, eu quero investir em tal coisa assim na igreja. E eu fiquei alegre, eu fiquei alegre. Aí o pastor, não, Lobão, não é isso não. Nós vamos, nós estamos com outro objetivo. Nós estamos com outro, o projeto dessa pessoa é legítimo e lindo. Mas, estava quebrando o princípio de andar junto, o princípio de caminhar na direção, o princípio de viver dentro da mesma direção. Uma casa dividida, acontece o que com ela, gente? O que acontece? Ela subsiste. Ela naufraga. O casamento, o marido quer para um lado, a mulher quer para o outro, resolve alguma coisa? Queda de braço. Ou vocês vão resolver andar junto e resolver as questões junto, ou então o casamento vai naufragar. Então, para que todos honrem o filho, olha só, a mesma visão. Como honram o pai, quer dizer, honram Jesus, filho, como honra o Deus Pai que está no céu, quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. João 5, 23, está dizendo assim, eu estou dando para vocês uma direção, um caminho, e quero vocês comigo. Andem comigo, honrem ao filho, porque o filho está honrando o pai. João 12, 26, diz, se alguém me serve, segue-me, siga-me, aí já é um chamado de Deus para ficar assim do lado, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo, próximo, eu e ele. Olha como é que o princípio da honra funciona, gente, eu e o meu servo. E se alguém me serviu, o pai honrará. Então, Deus está deixando claro que existe o desejo no coração dele de honrar. O primeiro versículo que nós lemos, Salmo 91, 15, diz assim, Salmo 23, a ovelha está desesperada, está cansada, com fome, com sede, tem ameaça de morte. Mas aí, Deus, eu sou o seu pastor, não vou deixar ter falta em nada na sua vida, eu vou te levar a pasto de verdejante, eu vou te levar às águas tranquilas. Conhece a palavra? Tranquil, águas tranquilas, ele vai tranquilizar o coração. Ainda que você passe pelo vale de sombra de morte, vou estar contigo ali, vou estar do teu lado, eu estou contigo. Entende proximidade, herança de honra? Amém. Buscando a honra, olha como é que as pessoas buscam a honra, querendo estar perto. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado. Pois Arão deixara solta para a vergonha no meio de seus inimigos. Pôs sem pé a entrada do arraial e disse, quem é do Senhor, está chamando para perto, venha até mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi, ex do 32, 25. A partir daqui, a tribo de Levi vai receber uma honra que nenhuma outra tribo, nem eu, nem você, jamais vai receber. Uma honra. Aqui, o povo de Israel tinha se desviado. Moisés estava há 40 dias lá no monte, fizeram para si um bezerro de ouro, o homem em seu coração idólatra, quer colocar poder nas coisas, nas pirâmides, nos amuletos, nas estátuas, nas pessoas. E aí se desviam, e aí Moisés falou assim, pode parar, pode parar. O povo estava desenfreado na sua vergonha. Quem é do Senhor, vem até mim. Olha a honra que essa tribo vai receber. Herança de honra. Por esse mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar, é presença, para estar diante do Senhor, para o servir, para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Presta atenção. A tribo de Levi recebe uma benção que só ele libera. O ministério recebe uma benção que é do pastor, mas só ele libera. Vou falar para você, seu filho é jovem, querido. O seu filho tem que estar no ministério jovem. O seu filho é adolescente. Se você tem filho adolescente e não traz na igreja, você está perdendo. Semana passada nós tivemos um retorno do retiro aqui. Eu vi por foto e por filmagem. Traga o seu filho. Gente, dá trabalho. Me converti, Fabíola também, Artuzinho pequeno. Meu filho tinha câncer. Artuzinho, está pensando que a gente perdia culto? Tem gente que só vem no culto da manhã. Ah não, já foi na manhã, não boa noite. Gente, isso é religião. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por quê? Vai gastar se vier de novo de noite? Fabíola pegava a tapa do é. Tapa do é, não sei se sabe o que é, aquele plástico. Tapa o é. Sai o é. Fabíola botava a papinha, gente. E sentava no fundo da igreja. E meus filhos foram criados aonde? No temor do Senhor. Na presença de Deus. Quando seu filho não vem, aí na festa de 15 anos, não, deixa que eu levo. Eu não entendo isso. A festa vai acabar duas, três da manhã, vai levar e vai buscar. Vai ir para a igreja, que começa às cinco, termina às sete, não vai. Você tem que se esforçar. Eu não estou dando bronca em você, não. Eu falo assim, aleluhado, parece que eu estou dando bronca. Não estou dando bronca, eu estou assim, te animando, injetando assim, dando uma injeção de força em você. Filho pequeno, gente, ó. As crianças eram pequenas. É que a Natália sempre foi pipa voada. Eu largava lá no Kids, no templo lá. Ela ficava. Artuzinho, manhoso, queria colo. Que mamãe, 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 mamãe. Aí Fabíola tinha que ir. E ficava com ele lá no Kids e tal. Até que ele se acostumou. Depois de oito, nove semanas, eu ficava sozinho. Tem que se esforçar. Tem que se esforçar. Porque o ministério é o que tem o galardão para liberar sobre o teu filho. Para liberar sobre o teu adolescente, sobre o teu jovem. Você é mulher, querida. Você tem que vir no Ministério de Mulheres. Você é homem também. Quarta-feira nós estamos nos reunindo aqui. E o pastor está ensinando a gente sobre a visão de células, que é enriquecedora. Você sabe o que quer trazer? Outro dia tem um irmão, um casal querido aqui da igreja. Ele não é crente, não, gente. Ele falou para mim, pastor, eu quero uma célula na minha casa que eu quero aprender. Quando você traz Deus para dentro da tua casa, tua casa é abençoada. Gente, o Filisteu capturou a Arca da Aliança. Eu vou falar sobre isso. Quando a Arca é trazida de volta, todo mundo está com medo, vai para a casa de Obed e Edom. Obed e Edom, o nome do cara. A família dele foi poderosamente abençoada por todos os meses que a presença de Deus ficou ali. Vocês entendem isso? Pronto, vamos lá. Desprezando e desonrando. Então, a tribo de Levi, ela foi separada para quê? Para honrar, para abençoar. Olha como é que a pessoa começa a perder honra. Os filhos de Eli eram ímpios. Tem uma versão que chama filhos de Belial, filhos das trevas, filho do diabo. Os filhos de Eli, era o sacerdote, esse Eli, eram ímpios. Não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Eu gosto desse versículo. Eu gosto desse versículo para falar para aquele povo, que diz assim, não, o povo está indo para a igreja, está dando dinheiro para pastor. Querido, não está, não. A oferta que entra aqui, o dízimo que entra aqui, pertence ao Senhor. Ah, pastor, está roubando. Querido, Judas roubou. Eu queria tanto que isso não estivesse escrito na Bíblia. Eu queria tanto. Judas, o pastor, Jesus, Jesus tinha um pequeno grupo, Marcelo, de 12. Aí tinha o covarde, tinha o que duvidava. Tem todo tipo de gente na célula. Tem o que roubava o dinheiro. E depois, ai meu Deus, o irmão da célula de Jesus foi se enforcar. Perdeu a ovelha. Perdeu a ovelha. Gente, a gente vai caminhar com gente que se importa com Deus e com gente que despreza Deus. quando a pessoa despreza a oferta, é por isso que tem gente que já chegou para mim e falou assim, pastor, esqueci de entregar a oferta. Eu nem encosto nela. Não encosto, não. Procuro tesoureiro, coloca no gasofilácio. Para mim, não. Eu nem pego nisso. Por quê? Porque, a não ser que você queira trazer uma oferta para mim. Pastor, uma oferta para você. Amém. Eu recebo. Em nome de Jesus. Agora, quando a pessoa, a oferta dela, pastor, ele foi lá e desviou o dinheiro. Irmão, vou usar uma expressão aqui. Ele está frito, gente. Eu gosto de dizer que ele está frito na farinha, no microondas. Por quê? Porque vai acontecer com ele o que aconteceu com os filhos de Eli. Desprezaram o Senhor. Desonraram o Senhor. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Mateus 15, 8. Jesus está falando o quê? Que tem um povo que vai para a igreja e dá aleluia, dá glória a Deus, canta louvor, compre CD. Mas aí, honra com os lábios. Na hora de fazer negócio, fraude. Na hora de criar o filho, não, eu vi isso aí, isso eu vi acontecer. Não, meu filho tem que ter experiência. Leva ele, fica com tudo que é menina, aproveita a vida enquanto a vida é curta, aproveita quando você é jovem. Quer dizer, honra a Deus da boca para fora, mas o coração está distante de Deus. Então, o princípio da honra não é estar perto? É ou não é, gente? O coração está distante. Um coração distante de Deus é um coração de desonra e não de honra. Perdendo a honra, aí Deus vai falar contra os filhos de Eli agora e contra Eli, porque vocês zombam do meu sacrifício e de minha oferta. Está entendendo possessividade? Posse. Meu, Deus está falando dele, meu sacrifício, a minha oferta. Deus se importa com esse negócio de oferta. Que determinei para a minha habitação, porque você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas ao meu povo Israel. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel declara, prometi a sua família, pensa Deus decepcionado, gente, olha aqui. Portanto, o Senhor Deus de Israel declara, prometi a sua família e a linhagem de seu pai, Arão, que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara, longe de mim tal coisa, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo pela Samael 2, 29 a 30. Já viu Deus mudar de ideia, gente? Tá aí. Deus mudou de ideia. Vocês me desprezaram, se afastaram de mim, fugiram para longe de mim, conta para todo mundo que é evangélico, mas vive que nem ímpio. É isso que ele está falando. Querido, se conserte com Deus, se conserte de verdade com Deus, se arrependa, Deus não vai desprezar você. Se aquele povo da Síria, de Nínive, que não sabia discernir a mão direita da esquerda, Deus manda um profeta e hoje você está recebendo aqui uma palavra profética. Muda de vida, querido. Se conserta com Deus. Tem muita gente que vem para a igreja só para pedir, Deus, me abençoe, não quero voltar nunca mais. Pastor, ora por mim, eu oro. Nunca mais aparece na igreja. Você está pensando que você não vai ser abençoado? Vai ser abençoado, sim. Mas quando você despreza o Senhor e volta para a sua vida velha, a desonra volta para a sua vida. E cabode, não é nome de animal, não. Parece bode, cabra, cabrito. Cabode é o nome de gente. Está bom, gente? É o nome do neto de Eli. A maldição da desonra. Gente, 1 Samuel 4, 18, 21, quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz. Ó, vem a morte de novo. Mas não resistiu às dores de parto. Então, vou parar aqui. Havia uma mulher grávida, recebe uma notícia de que o marido dela morreu, que o sogro dela, quando recebeu a notícia, morreu. E ela não ia resistir às dores de parto. Enquanto morria, ela deu ao menino o nome e cabode e disse, a glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada por causa da morte do sogro e do marido. 1 Samuel 4, 18, 21, está dizendo, sabe o que quer dizer e cabode? A honra se foi. Não existe mais galardão. Não existe mais valor. Não existe mais peso nas minhas palavras. Todo mundo que olhar agora para a minha descendência e cabode vai ver sem honra, desonrado, sem glória. Todo mundo que olhar agora para a minha descendência vai lembrar, é filho daquele pastor que deixava os seus filhos viverem de qualquer jeito, roubava a oferta do povo, roubava a oferta de Deus. E cabode. A partir de agora, não haverá mais honra na minha descendência. gente, Deus declara aí, no meio dessa palavra, Deus começa a falar, os teus filhos vão morrer na flor da idade. Gente que perde filho jovem, está dentro de casa, mas não serve para nada. Os teus filhos, honra teu pai e tua mãe para que teus dias sejam longos. como houve desonra, a palavra de Deus se cumpre, os filhos morrem, a arca do conserto, da aliança, é tomada. O sogro, o sacerdote morre. e a partir daquele momento, a descendência de Eli iria mendigar o pão e pedir um trocado em favor do serviço. essa palavra se cumpre na vida do sacerdote Abiatar, amigo do rei Davi. Ali, em Abiatar, acaba a descendência de Eli. Acaba ali. Algumas gerações à frente. Isso é sério demais. O princípio da honra, lembra, é um princípio de galardão, de prêmio, de recompensa. Existe recompensa pra quem anda com Deus. Você vai ver isso, gente. Deus fala a respeito dos seus filhos, dos meus filhos, dos meus netos. Eu já estarei com o Senhor. Mas o fato de eu ter andado com Deus hoje vai atingir cheio a minha geração. Vai atingir a tua geração. Querido, não jogue isso fora. Isso é um princípio. Você não sai daqui hoje inocente. Não, querido. Quando eu estava estudando isso, falei, Deus, que palavra maravilhosa que o Senhor me deu. é um princípio que atinge quem vem depois da gente. A dúvida remove a honra. Marcos 6, verso 3, verso 5. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão. Tá, Jesus, filho de Maria, e com seus irmãos, Tiago, José, Judas e Simão. Não está aqui conosco suas irmãs. Ó, Jesus também tinha irmã, tá, gente? Ficaram escandalizados por causa deles. Jesus lhe disse, só em sua própria terra, entre os seus, entre seus parentes, e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pode fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e incurá-los. Porque eu vos digo que desde agora não me vereis até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Mateus 23,39 e Mateus 6 falam da mesma coisa. quando você não honra o Senhor, o Senhor não te galardoa. Quando você não honra a Deus, Deus não te premia. Quando você não honra o Senhor Jesus, não tem milagre na tua casa. Pior do que isso. Uma nação inteira rejeitou Jesus, desonrou Jesus, Jesus foi cuspido, esmorrado, na hora de trocar, e trocaram ele por Barrabás, um assassino criminoso conhecido naquele tempo. É como se Jesus viesse hoje e o juiz, o juiz do Supremo disse assim, quem vocês querem? Jesus ou Fernandinho Beramar? Que promove morte na cadeia, que promove tráfico de droga, que mata quem ele quer. Quem vocês querem? A gente quer, a gente quer Fernandinho Beramar. Foi isso que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu. A desonra da dúvida remove a honra. Jesus, e sendo encontrado em forma humana, quer dizer, Jesus é Deus, se fez gente, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte, morte de cruz, por isso Deus o exaltou. A mais alta posição ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, de 8 a 11, está dizendo o que, gente? Que quando Jesus honrou o Pai com obediência, veio sobre ele o que, gente? Honra. Um nome sobre todo nome. Um nome ao qual todo o joelho se dobrar e toda a língua vai confessar. Esse é o Senhor. Amém? Embalagem enganosa. Deus engana a gente, né, gente? Deus engana a gente. Continua ele, digo-lhes a verdade, nenhum profeta é honrado em sua terra. Assigure-lhes, olha o princípio da honra, gente. Assigure-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias quando o céu foi fechado por três anos e meio. E houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas se não a uma viúva sarepta da região, na região de Sidon. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado somente na Amã, o sírio. Lucas 4, 24, 27. Preste atenção. Proximidade. A viúva sarepta estava fora da cidade. A região de Sidon é na Síria mesmo. Ninguém recebeu Elias. Elias estava sendo procurado para ser assassinado. Havia um esquadrão da morte para matar Elias. Elias está fugitivo. Bebendo água do final era, como é que chama em São Paulo, hein? Reserva, volume morto do rio Quirete. Pronto, para traduzir para o dia de hoje. Estava lá ele e aí ele encontra só uma pessoa recebeu ele. Proximidade. Honra. Honra. Me dá um pedaço de pão. Não tenho. só tenho um para mim para o meu filho. Traz primeiro para mim. Honra. Quando ele honra, ele é honrado. Havia muitos leprosos no tempo em que Namã, o sírio. todo mundo rejeitou Eliseu. Quem veio para perto? Quem veio para perto? O camarada lá da Síria. O general lá da Síria veio para perto. Ele é honrado. Ele é curado. Ele mergulha sete vezes naquele rio sujo. E ele é curado por causa da honra. Vocês estão entendendo isso, gente? Honra é o Senhor. Honra é dívida que deve ser paga. Sou eu que estou falando não, hein? É Deus que está falando. Ele diz, eu vou pagar, hein? Eu vou pagar a honra. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Olha como é que Deus honra. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Ele não está querendo que você fique com menos, querido. Deus não quer que você fique com menos. Traga que eu vou multiplicar. Traga que eu vou dar minha honra e com a primeira parte. Você faz o bolo, aniversário, parabéns para você, é pique, é pique, é pique. Com quem será? Com quem será? E depois pega o primeiro pedaço de bolo e vai para quem? Primeiro pedaço que você dá, né? Aí se você é menina, entrega para o rapaz e pensa hummm O primeiro pedaço é o princípio da primícia, da honra. Primeira parte para o Senhor. Confia nele. Porque o resto ele vai abençoar. Eu tenho aprendido isso na minha vida, gente. E isso é uma benção. Deus não quer que você fique com menos. Ele quer te dar mais. Ele quer te galardoar. Ele quer te premiar. Portanto, dai a cada um o que? Dívida. Dívida, gente. O que deveis? A quem tributo? Estão falando de que, gente? Dinheiro para o governo. Tributo. A quem imposto? Imposto. A quem temor? Temor. A quem honra? Honra. Gente que foi honrado. José. A honra da integridade. Um garoto que nasceu que nasceu numa casa em que os pais deles principalmente o pai era um mau exemplo. O pai dele tinha quatro esposas dentro da própria casa ao mesmo tempo. Quatro esposas. O irmão mais velho Rubem se deita com uma das quatro do pai. o vizinho Siquem estupra a irmã dele Dinah. Os dois irmãos Simeão e esqueci quem é o outro e Levi. Levi. Matam Siquem se vingam. Jacó se deita com a própria Nora. A bagunça. Ele está vendo aquela bagunça dentro de casa. É um oba. Vale tudo aqui um ficar com o outro a esposa do pai. É uma confusão. Aí tem José. José ele honra a Deus. É rejeitado pelos irmãos. É vendido. Gente, quando a gente fala que honra tem preço. Jesus foi vendido por moedas de prata como José. Ele é vendido. Ele vai para cá. Ele vai para a prisão. Gente, vamos falar aqui. Vou traduzir. Ele come o pão que o diabo amassou. Mas ele não se dobra. E quando aquela moça bonita vem e fala vamos lá comigo a esposa de Potifar diz vamos lá tu está sozinho mesmo. Já perdeu tudo. Integridade. Se eu te falei uma palavra está falado. Acabou. Está resolvido. Quantas vezes eu queimei minha língua. Eu fui prometer coisa para minha filha ou para o meu filho. Depois eu vi agora vai ganhar. Pode perguntar para ela. Pode perguntar para ela. E eu bocudo. Acabei prometendo. Isso chama-se integridade. Interesa. E o farol prosseguiu entrego a você agora. Qual é a história dele? Na prisão. Esse aí não tem valor. Esse aí não tem nada. Perdeu família. Perdeu filho. Perdeu o pai. Ele ia ser o primogênito da família. Está aí preso. Nem a mulher de Potifar não quis ele mais. Aquela moça que vai com todo mundo. Gente, todo mundo olha para ele e fala o quê? É um coitado. Vamos ver o que Deus pensa? E farol prosseguiu. Entrega a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, farol tirou do dedo seu anel de selar, colocou no dedo de José. Mandou vestir de linho fino, colocou uma corrente de ouro em seu pescoço, também o fez subir em sua segunda carruagem real. À frente, os arautos iam gritando, abram o caminho. Assim, José foi colocado, foi honrado no comando de toda a terra do Egito. Gênesis 41. 2. Samuel. Honra entre os filhos de Belial. Eu contei a história de Samuel pra você. O menino, o Senhor estava com Samuel enquanto este crescia, fazia com que todas as suas palavras se cumpriam. Todo Israel de Dante e Berseba, do norte ao sul, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. 1 Samuel 3, 19 e 20. Sabe o que ele está dizendo aqui? Um garoto foi desmamado, foi entregue como oferta pra Deus. Essa parte é muito legal, porque a moça não tem oferta pra dar e diz assim, eu quero ter oferta, mas quando eu ganhar a oferta, eu vou te dar a oferta. Ele queria uma oferta pra dar pra Deus a oferta. Eu quero um milhão. O que você vai fazer com um milhão? Eu vou dar pra Deus. Oferta que ele dá pra Deus. Esse menino, Samuel, ele vai ser o último rei, o último juiz de Israel. Ele vai ungir o primeiro rei e o segundo rei de Israel. Ele unge a Davi que vai levar o sobrenome de Jesus até hoje. Jesus, filho de Davi. Honra! Número 3. Davi, a honra e a recompensa à descendência. Então, o rei entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou. Davi queria honrar Deus com o templo. Ah, o que eu ofereço, o que eu entrego não vale nada. Não vale? Vamos ver se não vale. O rei Davi entrou no tabernáculo, era tenda. Lembra quando a igreja era uma tenda? Ele queria construir o templo, ele estava na tenda. Ele entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou. Quem sou eu, ó Senhor Deus? E o que é a minha família para que me trouxesse a este ponto? E como se isso não bastasse para ti, ó Deus, tu falaste sobre o futuro da família desse teu servo. Tens me tratado como um homem de grande importância, ó Senhor Deus. o que mais Davi poderá dizer-te por honrar-lhes o teu servo. Tu conhece o teu servo, ó Senhor. Primeiro Crônica 17, 17, 19. Você está entendendo? Um homem que foi fiel a Deus, que andou com Deus, um homem segundo o coração de Deus. Deus diz, não acabou não, Davi. A minha honra eu nunca mais tive da tua vida. E tem detalhe, o teu filho Salomão, ele vai construir para mim um templo. O teu filho, aquele, preste atenção, dentre os teus filhos que eu escolher para ser rei, ele vai construir. Davi está grato porque a honra é sobre ele. Você entende isso, filho? Como é que é bom estar debaixo da autoridade da honra? A honra sobre Davi foi também sobre Salomão. Essa honra atingiu Jesus de Nazaré. Quatro, Mardoque, aguarde esse cara, também conhecido como Mordecai. Mordecai, a honra o injustiçado. Chega Amã, Amã, um assassino violento, chega na presença do rei, tinha preparado uma forca para matar Mardoque, o cara justo. Aí o rei perdeu o sono, sem querer, Jesus silêncio. Começou a ler as crônicas, devia ser o diário oficial do rei. Tem um camarada aqui que salvou o rei, não foi honrado. Olha só o que acontece. Amã quer matar Mardoqueu, o injustiçado. Por isso respondeu ao rei, ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordenam que traga um manto do próprio rei, ideia do próprio arão, assassino. Ordenam que tragam um manto do próprio rei, um cavalo que o rei montou, que o leve o brasão do rei na cabeça, em seguida, seja o manto e o cavalo confiados a um dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar e conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade proclamando diante dele, isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer, prazer de honrar. E o rei ordenou então a Amã, vá depressa apanhar o manto e o cavalo e faça o judeu Mardoqueu o que você sugere. Eu não consigo deixar de rir, gente. Não consigo. Ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada do que você recomendou. Então a Amã apoiou o cavalo e vestiu o Mardoqueu com o manto conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade proclamando à frente dele. Isto é o que se faz ao homem que o rei tem prazer de honrar. Gente, olha pra mim. Caminhe com Deus. Às vezes é difícil, gente. A gente vai ter que quebrar alguns paradigas, a gente vai ter que jogar religião fora. Coisa que a gente aprendeu. a gente vai ter que passar por sofrimento. Família vai desprezar a gente. Gente que a gente ama abandona a gente. Quando se resolve andar piamente com Deus, você sofre. Sofre. Só que Deus é Deus que te honra. Eu tenho tempo pra mais um. Daniel. Honra o puro e fiel. Ele já começa assim, capítulo 1, verso 8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão pra se abster dele. Ou seja, um sujeito que não quer encher o papo bucho. Ele quer ficar puro porque o Deus dele é puro. Ora, Daniel se destacou tanto entre supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocar, olha a honra, à frente do governo de todo o império. Diante disso, supervisores e sátrapas procuraram motivo pra acusar Daniel e sua administração governamental mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele pois ele era fiel. Não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram jamais encontraremos algum motivo pra acusar esse Daniel a milho que algo seja relacionado à lei do Deus dele. Honra. Honra. Ele vai ser jogado na cova dos leões. no dia seguinte o rei que é amigo dele tira ele e manda jogar esse povo na cova dos leões. Agora pra vocês. Honra. E por último, Sadraque, Mesaque e Abednego, aqueles que são fiéis até a morte, disse então Nabucodonosor, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele estava com ódio desses caras há um minuto atrás. Tinha jogado eles dentro da fornalha. Que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão das suas vidas a que prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, a sua casa seja transformada em monte de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém dessa maneira. Vou repetir. pois nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém dessa maneira. Então o rei honrou, promoveu Sadraque, Mesaque, Abednego, as melhores posições na província da Babilônia. Vale a pena ou não, gente? Vale ou não vale? Alguém teve vida mole aqui? Alguém teve moleza? Ah, só para ser crente, pastor. Não é não. Não é não. Agora, se você escolher fidelidade, integridade, se você escolher honrar ao Senhor, querido, querida, Deus não vai te abandonar, Deus vai te honrar. Eu sou o Senhor. Na angústia estarei com Ele, o livrarei e o honrarei. Amém, querido? querido?